e aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal drake tutoriais e hoje vai aprender como é que você pode separar uma folha para imprimir para a imagem para imprimir em várias folhas diferentes porque digamos seguinte por exemplo eu tenho essa imagem aqui só que eu queria imprimir em uma folha em vários pedaços por exemplo eu queria colocar como um banner como um quadro e aí eu queria que fosse impresso em tamanhos corretos dividido em quatro folhas diferentes para poder imprimir e recortar o que foi impresso e aí sim colar e colocar num quadro entendeu como se fosse um banner aí sim pessoal você pode fazer manualmente no ordem só que é da tanto trabalho ia e pode causar uma alta imprecisão então o melhor jeito de ser utilizado um programa que faz isso automaticamente e qual seria a forma pessoal o programa que vou utilizar aqui é o foto escape vamos lá o foto que pessoal é gratuito não paga nada eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download dele beleza aí após você instalar ele vai ter várias funções diferentes no meu caso como eu quero como falei pegar uma imagem cortar em vários pedaços poder colocar um tamanho grande em cada folha vai poder assim imprimir e é várias folhas e recortar e colar tudo em um só para poder ficar maior o tamanho então a ferramenta seria essa daqui ó divisor então vou ficar em divisor pronto abriu aqui aí agora a primeira coisa fazer é adicionar a imagem que eu quero que seja dividida então vou colocar em adicionar vou procurar a minha imagem que é esta aqui pronto e olha só perceba que é como se fosse isso aqui ó perceba que tem até umas linhas pontilhadas é marcando como vai ser a separação ou seja se eu botar para imprimir ele vai pegar essa imagem e vai dividir em uma duas três quatro cinco seis sete oito nove folhas aí sim seria uma imagem grande vai ser empresa em tamanho grande entendeu aí você conseguiria colocar uma imagem como fosse um quadro um banner mas não falei pessoal é você vai gastar muitas folhas então digamos que eu queria então a não quero nove folhas eu só queria quatro por exemplo ou seja uma duas três quatro então posso bem aqui no canto direito definiu número de colunas e linhas então vou colocar aqui ó vc 3 vou colocar aqui 2 e aqui vou colocar dois também e aí sim vai separar em quatro imagens diferentes separadas para poder você imprimir então beleza digamos a pronto o que eu separar assim imprimir desta forma drake como é que eu faço agora aí agora basta clicar no nome aqui ó divisão clique em divisão vai pedir para poder escolher o local que vai ser salvo então vou colocar aqui ó salvar uma foto dividida na parte na parte designada então vou criar uma pasta na área de trabalho chamada divisão pronto ok bem aqui mas vai ter o formato da imagem com o formato original porque sua imagem é formato jpeg vai deixar jpeg será png vai deixar em png e o mais importante a qualidade porque obviamente se você vai aumentar para poder imprimir várias diferentes pessoal a folha já tem que ser grande e aí aumentar mais ainda tem que ser maior ainda então você não pode colocar de baixa deixar em qualidade máxima que é em 100 então deixa em 100 beleza então vou cair em divisão pronto concluído agora basta eu ir aqui na minha área de trabalho vou até minimizar aqui fechar isso aqui ó tem a parte de visão abrir a parte de visão e aqui ó ele separou tudo certinho no jeito que você imprimir então pessoal tá aí não tem segredo baixa você baixar o podescape fazer essa função que dá certo como falei é muito útil caso você quisesse imprimir uma imagem várias folhas diferentes para poder cortar é as bordas e assim juntar tudo como se fosse um quadro grande que isso assim vai dar certo beleza então tá aí qualquer dúvida pergunta e comentários se gostou do vídeo tem que gostar aqui embaixo para poder acompanhar mais vídeos como este pessoal ó lembrando para poder ganhar mais dicas coisas que vão facilitar a sua vida no dia a dia do seu celular do seu computador do seu dia a dia geral da tecnologia se inscreva mais que 80% do público que me assiste não é inscrito então se inscreva poder acompanhar dicas a poder facilitar seu dia eu tenho certeza que vai aprender coisas novas que você vai deixar seu dia a dia mais eficaz então é isso vejo você no próximo vídeo até a próxima e falou se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela acompanhe nas redes sociais e é claro inscreva-se no canal drag tutoriais vejo você na próxima até mais